misericórdia, é longe pra caralho hahaha não é não porra, é pertinho é pertinho de vida geral não, ta doido ó, eu trabalho em campo grande no fórum e é 5km aqui do fórum e do fórum pra vitória dá mais 5km é 10km é campo tanque já longe pra caralho ai 10km tu longe pra caralho nada porra daqui em vitória é 40 minutos sem trânsito não 40 minutos de carro com trânsito pegou 591 ali já era rapaz aqui o E591 anda uns 600km pegou muito velho é ai e se tiver assalto ainda é mais rápido ainda para lá na serra sede e a B e a B e a B e a B caiu o E59 mas a B tá O que é isso? Vamos lá Vamos lá Bomba B, bomba B, bomba B, bomba B Passaram o meio, mano Porra, ninguém olhou o meio Vamos proteger a bomba lá, José Vamos lá 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 e é na sede que é longe por aqui fogo no cu em para que que dá mano o cara quis ver que calma é que que é ele ajuda bem aqui ó becaína aqui ó eu fudido aqui ó muito bem bom has been planted O que é isso? Usa, usa essas molotov aí ô Bazaie, você vai morrer com elas aí na... Que isso... Tá com uma smoke aqui Bazaie Tá subindo Uuuuh Bomba B, bomba B, bomba B, bomba B Ganha posição Tá embaixo da escada aí ô Cuidado Bazaie, sai 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 Tempo é nó assim Tá subindo Tchau 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Vamos lá. Golotov. Throwing a grenade. Counter-terrorists win. Go, people. Flashbang. Throwing flashbang. Incendiary out. Throwing fire. Throwing fire. Point flashbang. Laying down smoke. Flashbang. Counter-terrorists win. Damn. Grab your gear. Let's go. Smoke. Throwing smoke. Deploying flashbang. Fireball. 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 What? I'm on fire. Mm-mm. Rene. Cough. Bomb has been planted. Oh, you're fired. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Blading down smoke. Flashbang. Blending ring. Blending ring. Arrests win. Let's go, let's go. Flashback. Throwing smoke. Distendi area out. Exploring decoy. Smoke. Molotov. Throwing flashback. Laying down smoke. Exploring flashback. Bomb has been planted. Bomb. He grinds up. Don't be loud. We can't take turns. O que é isso? 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 O que é isso?